Não existe livre-arbítrio sem autoconhecimento. Um indivíduo que não tem uma certa dose de autoconhecimento, dose suficiente de autoconhecimento para exercer o seu livre-arbítrio, o seu poder de decisão, é movido por forças inconscientes, forças mentais inconscientes. É assim que funciona comigo, com você e com qualquer pessoa. Então, não há livre-arbítrio e não há decisão, poder de decisão, pelo menos a decisão acertada, sem autoconhecimento. Queridão e queridona, já se inscreveu no meu canal? Já ativou as notificações? Aproveita e convida as pessoas do seu relacionamento, que você ama, para ter acesso aos conteúdos do meu canal. As decisões dos seres humanos são motivadas em duas direções. Então, vamos lá. Nós temos as decisões instintivas, ligadas à sobrevivência. São decisões automáticas, ok? Fora isso, todas as outras decisões têm base emocional. O fato da decisão ser emocional não significa que ela exclua o bom senso, que ela exclua a razão. Atenção, hein? Porque há regiões do cérebro, claro, responsáveis pela razão. Ora, se o meu maior prazer é a aceitação, o meu maior medo é a rejeição. Então, essas são as motivações para as nossas decisões. Então, se liga no que eu estou dizendo. Ou é uma decisão meramente instintiva, e aí ela tem a ver com a vida, com a preservação da vida. Ou ela é uma decisão emocional, o que não exclui, não exclui o uso da razão, o uso do bom senso, né? O problema é que o leigo, as pessoas comuns, confundem as coisas. Quando você fala em decidir através do coração, decidir através da emoção, tem uma galera que acha que você vai, né, uma coisa de porra louquice. Não vai fazer uma inconsequência. Não é inconsequência, ok? Não vai fazer uma inconsequência.